Música Bem-vindos a mais um grande CCL Stores. Pois és, estamos em direto na Cic Radical, canal 15 até às 18 horas e com duas hiper-super entrevistas. O que é que nós vamos receber hoje? Recebemos o Hugo Barreto que nos vai mostrar as melhores apps do neto. É super ou não é super? O Hugo está aqui, temos que nos puxar bem. Temos que falar bem dele. Temos que falar bem do Hugo, que nos vai mostrar as melhores aplicações para usarmos nesta época natalícia. E para além disso, vamos conversar ainda com o Tiago Guilulo. É assim, não é? Guilulo. Guilulo ou Guilulo? Ah, Guilulo, é tipo francês. Será? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos falar com o Tiago Guilulo. Liguem para falar connosco. 214434852 ou 214434847. Liguem para conversar connosco e liguem também para participar no tema de hoje. que é... Que é qual é? Que é qual? Que é qual é? Que tatuagem eras incapaz de fazer. De quem estás a falar assim? Foi só um... Pois é. Um destaque. Foi o destaque que saiu. Hoje queremos saber que tatuagem eras incapaz de fazer. Podes participar ligando para nós. 214434852 ou 214434847. Tu também não te esqueças que podes participar no Twitter, hashtag CCLStars. Manda-nos também, sei lá, as fotos das tuas tatuagens. Olha, isso era giro. Sei lá, se de repente nesta alguma podes-nos mostrar também fotos de tatuagens em geral. Não é, Diogo? Sim, tatuagens em geral. Então, porquê é que nós temos hoje este tema? Porque, se bem que lembras, na quinta-feira, nós mostramos que o Diogo tinha um penso gigante no braço. E era o quê? Era o quê? Afinal... Afinal... O Diogo não se tinha magoado. Não, não. O que é que aconteceu, Diogo? Sabes o que é que aconteceu? Eu vou te explicar o que é que aconteceu. Ah, conta-me lá. Não, vou-te contar uma história que a gente vai ficar impressionada de não estar a contar esta história. E eu, dois. Queres que eu faça já o uou ou faça o fim? Não, vais fazer o uou. Queres a pensar comigo? Uou, faço. Então, vou-te dizer. No final do programa, a minha avó ligou-me a dizer assim... Vês, que eu disse que tu ias fazer o uou? Acertaste a tua avó. A minha avó ligou-me a dizer assim... Ó, Diogo, mas tu desmaiaste? E eu assim... Oi? Eu desmaiei? Como assim eu desmaiei? Oi? Então, mas a Sarah disse que tu desmaiaste. Eu eu desmaiei. E então ele pensou, quando nós estávamos a pôr isto muito mais agressivo e muito mais dramático... A vincar a dizer que tinhas-te magoado. Juro-te, a minha mãe também me ligou antes de ficar a tua amiga. Ah, já contámos essa história. Ai, desculpa, Diogo. Eu não lhe posso tocar no braço. Porquê? Porque é uma das histórias que ele vai contar. A minha mãe ligou-me a dizer assim também na altura... Diogo, diz-me a verdade. Desmaiaste ou não desmaiaste? A mãe não fica chateada contigo. Mas não é bom. E eu não, foi só a Sarah a brincar. E ela assim, pronto, está bem, eu vou fingir que acredite. Olha, está bem. Não, Diogo não desmaiou. E agora podes contar a verdadeira história. Vou contar a verdadeira história. Na tinta-feira, passado, eu tinha um penso. E não foi nada assim muito dramático. Não foi nada dramático. Eu simplesmente fui remover a minha tatuagem. Que ainda está aqui. Calma. Isto não é tipo... E fica logo nova. Não. Mas... Explica a história. Fizeste esta tatuagem há alguns anos, não é? Fiz esta tatuagem quando tinha 14 anos, por aí. Na altura fazia sentido para ti. No ano passado. No ano passado, lá está. Exatamente. Também não foi assim há tanto tempo. Nós estávamos a almoçar há cerca de duas semanas. E um amigo meu disse que preciso de uma pessoa queira remover uma tatuagem. E o Diogo diz, olha... Olha... Por que não? Foi mesmo isto? Toma. Toma. É tuado. Já meti assim mesmo o braço, assim, em cima da mesa. E pronto. E é assim. É assim mesmo. Estava a reparar. Estava a reparar. Estava a reparar que agora a Sara Cecília é a boa amiga da minha mãe. Queres passar desta história para esta? Eu não sei. Hoje a mãe do Diogo ligou-lhe e disse, passa à Sara. E eu e a mãe do Diogo estão... Não, não. Conta a história verdadeira. A verdadeira história foi. A minha mãe ligou-me e disse-me assim. Diogo, passa lá e ia à Sara. E eu assim. Mas o que és que queres que eu passe à Sara para quê? E a minha mãe disse assim. Ó Diogo, passa lá à Sara, só para lhe dar assim um beijinho de Natal. E eu. Um beijinho de Natal. Um beijinho de Natal para quê? E ela, vai lá, passa lá. São dois minutos. E eu, está bem. Há um bocado disse-te que era um, mas pronto. E eu cheguei e disse, Sara, a minha mãe quer falar contigo. Ah, estás a gozar no canal. Olha, estou atendo o telefone e vais ver. Eu achava mesmo que era a brincar. Pensei que eram os todos lá comigo. Até que chega a Sara, no final da chamada, eu acho que até passaram 20 minutos de conversa. Estava eu sentado a trabalhar no programa, não é? Que a Sara já tinha trabalhado quando chega de manhã e o Diogo só chega depois de almoço. Ah, estava eu a trabalhar no programa. Chego a amassar, assim mesmo, tipo a campeã ao pé de mim. Olha, Diogo. E mete-me o telefone dela à frente. Põe lá aqui o número da tua mãe. E eu. Põe-me o número da tua mãe. Sim, porque nós combinámos com tomar café. Sim, é só, é só, não é nada de incrível. Mas isso é boi estranho. Eu gosto muito da tua mãe. Até a Rita Listing diz que é estranho. Não é estranho. A tua mãe estava a programa agora? Não sei, talvez. Não, a tua mãe ligou, foi super simpática. Já tinha falado com a tua mãe aqui no programa. Ao menos é simpática para alguém, porque para mim não é. Pronto, se calhar que eu ia tratar melhor. Se calhar sei que tenho que tratar melhor. Eu disse, não, eu vou ao Porto no Natal. E você está aí, se calhar podíamos ir tomar café, conhecer-nos e não sei quem. E foi só isso? Ah, foste tu que sugeriste? Acho que sim. Ah, a tua iniciativa foi tua. Mas a tua mãe ligou-me. A tua mãe só disse que sim. Não queres que eu vá tomar café com a tua mãe? Não, não. Estás cheio de ciúmes. O Diogo está cheio de ciúmes, porque eu não quero que eu vá tomar café com a mãe dele. Não, não, por mim podes ir, na boa. Também podes ir, Diogo. Não, é só estou mesmo a ver que esse café vai acabar com a minha mãe a mostrar as fotos de bebê minhas. Estás a ver? Não era fofo. E depois vou tirar fotografias a tudo e depois mostro-me em janeiro no programa. Pois é exatamente isso que eu quero evitar. Mas olha, e pronto, foi esta a história da chamada da mãe do Diogo. Mas não é sobre isto que nós queremos que tu converses com nós. Também pode ser para te dar a tua opinião. Imagina que isso será o tema. O que é que achas do facto de Sara Silvia ter convidado a mãe do Diogo para tomar café? Pronto. Podia ser esse o tema. Para além desse tema, não te esqueças de participar também no tema que tatuagens eras incapazes de fazer. E eu era incapaz de tatuar o nome de um namorado. É sério? Desculpa, estás a tatuar o nome de um namorado? Mas para o ano agora não moras com ele. Mas espera aí, namorado em que sentido? Imagina que tu nunca casavas. Para quê? Não sei, estou a perguntar. Não, mas para que é que ia tatuar o nome dele? Era teu marido, não é? Mas não é teu marido, mas era teu marido. Mas não precisa ser o nome dele tatuado. Está tatuado no coração. Não precisa estar tatuado na pele. Fica só aqui. Está bem, está bem. E eu vi uma fotografia super gira na internet. Que é tipo super gira, mas estranha. Porque era alguém que tinha tatuado o nome de uma namorada, supostamente. Acabou com ela, voltou com outra e depois tipo riscou. E nós podemos ver. Riscou e disse, ah não, afinal ela chamava-se Holly. Estamos a ver a tatuada. Isto é uma boa dica. E depois acaba com esta. Riscou outra vez e continua. E é o braço todo assim. É fixe ou não é fixe? Eu que depois chego a uma altura. Sabes que eu conheci uma história. Conheceste uma história? Já, a história era. A história era. Uma rapariga que tatuava no rabo o nome dos ex-namorados todos. No rabo? Já, quando acabavam. É que tatuava. Tatuava no rabo. Mas isso tem um propósito. Qual é? Não, quer dizer, ela vai tatuar todos os nomes dos ex-namorados. Já, imagina o rabo todo cheio de nomes dos ex-namorados. Espero que ela não namore com muitos. Imagina. Não, espero que, rapariga, se estás a ver isto. Imagina que era daquelas que trocava de mês a mês. Mas isso não é namorado. Isso é uma curte. Está para namorar. Se calhar ela tatua na mesma. Só para encher. Olha, eu só para encher. Pronto. A minha primeira resposta é realmente o nome do namorado. Era incapaz de tatuar. E tu? Olha, vamos a saber a opinião da Mariana. Pronto. O que é muito melhor do que a tua. Olá, Mariana. Olá. Olá. Antes de sabiarem a minha opinião disso, tenho uma grande obrigada por descontar. Mariana! Então. Conta-nos. Conta, conta. Ontem o Michael Weiss esteve cá. Sim. E ela disse que o vídeo que eu fiz com o Riki Martins já chegou a Yogo. A sério? Ele já viu o teu vídeo? Isso é muito fixe. Ele já viu e acho que vai mandar um vídeo para mim também. Oh, Mariana, isso é tão fixe. Isso é pué. Isso é duas coisas. O Michael Weiss trouxe-me um quadro grande com a fotografia do Riki Martins da série que eu falei. Sim. E tem um iPhone X. A sério? Uou, Mariana, isso é só boas notícias. E eu estou a falar através do iPhone X para vocês. Olha, e estás a gostar do telemóvel? É melhor que o meu. É. E estás a gostar? Ele é fixe, o telemóvel. O que é que já fizeste com ele? Já instalei as redes sociais, o FIFA, e um Fortnite e só isso. E só isso, já é muito. E o que é que tu vais fazer com o telefone? Gostas de ver vídeos no YouTube e assim, não é? Vais ver o Riki Martins no YouTube. Claro. E o Window. E o que é vídeo? Eu agradeço a Michael Weiss por ter feito isso. Olha, fica aqui também o nosso agradecimento a Michael Weiss por o trabalho que eles fazem. Olha, e agora, Mariana, tu não tens tatuagens? Não. Mas gostavas de ter uma? Eu gostava de ter uma, mas não gostava de ter animais e com namorados. Não namorados, nem animais, nem que mais? Só com o nome, o Riki Martins. Tatuavas o Riki Martins? Tu gostavas de tatuar o Riki Martins? Sim. A cara ou o corpo todo? Era só assim a carinha dele em retrato? Não. O nome? O nome dele. E onde é que tatuavas? Onde é que tatuavas? Sei lá, no braço. Tu gostas assim tanto do Riki Martins ao ponto de tatuares o nome dele? Sim. Tive aquelas tatuagens de brincar que eu comprava muitas vezes. Ah, se for de brincar, se for de brincar, se calhar também tatuavas o carvinho. Não, o Waze, o WINDOW. Mas essa de verdade é só o Riki Martins. De verdade é só o Riki Martins. Porque o Riki Martins é para a vida, não é, Mariana? Sim. Sim. Proa. Olha, e animais? Não tatuavas mesmo animal nenhum, nenhum, nenhum? Hum. Ok. Olha, eu era incapaz de tatuar uma cobra. Incapaz de tatuar uma cobra? É. Odei cobras. Tenho medo. Mas e por exemplo... O WINDOW pode um dia ter que deixar de ser youtuber. O Riki Martins não. O Riki Martins vai ser sempre um homem conhecido para o mundo. Claro, é artista, não é? Claro. Artista durante uma fase é artista para a vida. E na próxima hora, o artigo 13 fica difícil. Eu sei. Isso vai se resolver de outras maneiras, Mariana. Isso vai se resolver, claro que sim. Não se preocupes com isso. O que é que se passa? Eu vejo para aqui porque estás-me sempre a tocar no braço. E assim ao menos neste podes tocar à vontade. Olha, Mariana. Muito obrigado por teres ligado. Um beijinho grande, Mariana. Beijinhos. Até amanhã.